Toyota confirma pela primeira vez quando vai lançar o novo Toyota Yaris Cross híbrido, um carro que está mexendo bastante com a cabeça dos brasileiros. Entrega muito mais do que a concorrência está prometendo. Neste vídeo vou te contar na íntegra o tamanho, o tipo de motor, mais ou menos a precificação, entre outras coisas eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo. Antes de iniciar eu te peço, amassa o like aí que é importante para nós. Se caiu de paraquedas aqui, se inscreve aqui embaixo para receber o conteúdo novo que eu ponho todos os dias aqui. Conta para mim de onde está assistindo o vídeo. Pela primeira vez a Toyota deu a data mais ou menos prevista para o lançamento do novo SUV compacto da marca aqui no Brasil, o Yaris Cross. Amigos, carrinho que ficou show de bola que eu vou mostrar aqui na íntegra para vocês. Este carro está previsto para estar chegando no primeiro semestre de 2025, quando ele ia chegar até o final do segundo semestre de 2024. Houve alguns atrasos, a empresa está gastando bastante dinheiro na modernização da fábrica de Sorocaba, inclusive na expansão, porque fechou a fábrica de Indaiatuba e agora está sendo mudado. Essa fabricação vai ser feita toda lá em Sorocaba. Mas eu vou mostrar para vocês na íntegra. Acompanhe o vídeo aí, fica ligadinho que eu tenho certeza que você vai gostar. Já anunciou o investimento de 11 bilhões, que estão confirmados até 2026. E inclui a produção de um novo veículo compacto híbrido Flex. Já anunciado o ano passado com previsão de produção para 2025. É a primeira vez que a fabricante aponta um prazo para o lançamento deste carro. Bom, curiosamente, amigos, o Yaris Cross, a Toyota, ela não gosta de falar muito sobre o carro. Ela está fazendo aí meio que um suspense. Mas atrás do cronograma é o seguinte, o que a Toyota alega? O prazo oficial estabelecido pela Toyota denota que houve um pequeno atraso no cronograma do Yaris Cross nacional. Há alguns meses, o presidente regional da companhia, Rafael Chang, já havia apontado o início de produção em série C. O modelo estava previsto para o fim deste ano. O atraso pode estar ligado ao escândalo de fraude nos testes de segurança no modelo, que aconteceu na subsidiária asiática da Toyota, a Dai Tucci. E dela, originalmente, a responsabilidade pelo projeto global. No Brasil, o modelo será produzido lá em Sorocaba, dentro de um pacote de investimento de 1,7 bilhão. O plano prevê nacionalização também do motor híbrido flex do SUV, com produção lá em Porto Feliz, São Paulo. Será uma atualização do 1,5 flex naturalmente aspirado de 4 cilindros e 16 válvulas, que equipa a dupla Yaris já hoje no Brasil. Vou explicar para vocês como será o novo Toyota Yaris Cross, derivado de uma plataforma DNGA, uma simplificação da base TNGA do Corolla e do Corolla Cross. O Toyota Yaris Cross nada tem a ver com a dupla Yaris e Yaris Sedan, feito atualmente em Sorocaba, apesar de herdar o nome. No Brasil, o SUV compacto será vendido em conversões de motor 1,5 flex apenas a combustão ou 1,5 híbrido flex. Este motor será uma atualização da unidade aspirada D1,5 que equipa atualmente o Yaris nacional. Terá melhorias pontuais de eficiência térmica e possibilidade de adoção no sistema Start-Stop. Na versão apenas de ciclo Otto, este motor rende hoje 106 cv de potência e 14,3 kg de torque, com gasolina lá na Ásia. O câmbio será CVT, continuamente variável, a mesma caixa que está hoje na dupla Yaris nacional, com simulação de marchas. Na variante híbrida, trabalhará um motor em ciclo Atkinson, que retarda o tempo de expansão da câmera de combustão e de abertura de válvula de admissão, enquanto inclui o tempo de compressão. Olha que interessante! Sozinho, essa variante tem 91 cv de potência e 12,3 kg de torque. Quando aliada a um motor elétrico de tração de 80 cv e 14,4 kg de torque, a potência combinada vai a 111 cv com gasolina, quando tem sido testado lá no consulado asiático e já estou dizendo a vocês que este mesmo carro que está na Ásia é o que vai ser comercializado no Brasil, porque inclusive, gente, ele já foi registrado aqui, tá bom? Portanto, o câmbio da configuração híbrida é do tipo transeixo, o mesmo do Corolla e Corolla Cross híbrido. Assim com o PCU, unidade de controle de potência, já as baterias têm uma capacidade de 0,7 kW, menos que os 1,3 kW da linha Corolla. Contudo, sobre o conjunto será, já por íons de litio, enquanto da família, médios e compostos de níquel cadímio. É bem interessante, né? Em dimensões, o Toyota e a Ares Cross vai ter 4,31 m de comprimento, 2,62 m de entre-eixos, 1,77 m de largura e quase 1,62 m de altura. Em comparação com o Corolla Cross, ele é 15 cm menos comprido e 5,5 cm mais estreito. E apenas 5 cm mais baixo, com 2 cm a menos de entre-eixos. Já o porta-mala é de 471 litros, 31 a mais que o primo maior. Interessante, né? Apesar do cabamento interno ser um pouco mais simples, o novo Ares Cross terá central multimídia flutuante com Android Auto e Apple CarPlay presente sem fio. Quadro de instrumento parcialmente digital e freio de estacionamento eletrônico que herda hoje da atualização do Corolla Cross. Bom, bem interessante, né? O teto solar panorâmico pode dar o charme ao novo SUV. Na parte de segurança, o Toyota Yaris Cross vai trazer 6 airbags e a parte do pacote TSS do Toyota Safety System. Então, ele vem bem equipadinho com frenagem autônoma de emergência, alerta de saída de faixa, alerta de colisão, alerta de ponto cego. Gente, bem interessante. Bom, o carro realmente é diferente daquilo que estão mostrando por aí. Amigos, deixando minhas considerações rapidinho aqui, novo Toyota Yaris Cross, ele chega para abalar o mercado. Vai mexer geral porque o carrinho está bem interessante. Essa motorização híbrida, principalmente no ciclo Watson, ela promete um consumo de combustível exagerado. Estão falando aí de 25 a 28 km por litro. Se for realmente isso, com absoluta certeza, né, este carro vai bater qualquer um que a concorrência tente colocar aqui para brigar com ele. É um carro interessantíssimo, é um carro que vai ser produzido nacionalmente. Pode ser que tenha versão PCD. Com certeza vai ter, porque até o Toyota Corolla Cross tem PCD. Então, o Yaris Cross vai ser vendido, sim, PCD. Vai ser vendido para o público que tem isenção, como os taxistas e outras pessoas aí, né, que provavelmente tem isenção. Locadoras de veículos e mais. O preço deste carro, a Toyota, ela fala que esse carro parte de 120 e pode estar chegando a 180. A gente não sabe o certo, né, só quando ele chegar. Mas a gente tem essa ideia de preço porque eles deixaram abrir, então está aí para vocês. Amigos, gostou do vídeo? Não gostou? Coloca aqui embaixo o que a gente pode fazer para mudar, para te agradar mais, né. Deixe uma sugestão de vídeo aqui para nós, que a gente também está usando isso para poder estar colocando vídeo novo todo dia aqui. Porque a gente trabalha muito, né. O vídeo chega diariamente aí em você. E pode ter certeza que eu faço com todo carinho do mundo. Muito obrigado. Não sai sem deixar o like e sem conhecer nossas lojas virtuais.